Lá na floresta amazônica, existe uma história linda de um homem bem grande, que tinha vários furos no corpo e quando corria pela mata, fazia um som lindo, como se fosse um som de flauta. Aquele som que parecia várias flautas tocando, era do seu corpo que tinha vários buracos, que quando o vento passava, fazia aquele som muito bonito. As mulheres ficavam apaixonadas, já os homens ficavam bem enciumados, tão enciumados que um dia resolveram fazer um buraco bem fundo e jogaram lá o wakti. Naquele chão que ele foi enterrado, nasceu uma planta linda, várias palmeiras e quando o vento passava sobre elas, fazia um som lindo, como se o wakti ainda estivesse correndo por aí. Os homens percebendo aquilo, começaram a cortar a palmeira e fizeram grandes flautas. E até hoje, quando eles tocam essa flauta, é como se o wakti estivesse correndo pela floresta, tocando suas flautas e o seu corpo. Tem fé? Uh-oh!